São Galdino era um cardeal italiano que viveu no século XII. Ele ficou conhecido por sua caridade e zelo pela defesa da fé cristã, especialmente durante um período de grande turbulência política na Itália. Sua vida é um exemplo de serviço aos pobres e à igreja. Galdino nasceu em 1096 na cidade de Milão, em uma família nobre. Desde cedo, ele mostrou grande interesse pela vida religiosa e dedicou-se aos estudos teológicos. Aos 20 anos, foi ordenado sacerdote e passou a exercer seu ministério na Arquidiocese de Milão. Em 1117, Galdino foi nomeado Bispo de Milão pelo Papa Gelásio II. Ele rapidamente ganhou fama como um líder religioso carismático e caridoso, que não hesitava em ajudar os mais pobres e necessitados. Durante seu episcopado, ele construiu hospitais, asilos e orfanatos, e fundou uma ordem religiosa dedicada à assistência aos doentes. Mas a vida de Galdino não foi marcada apenas pela caridade. Em 1122, a igreja católica entrou em um período de grande turbulência, conhecido como a querela das investiduras. Nesse período, o imperador germânico Henrique V afirmava o direito de nomear bispos e abades, o que colocava em risco a autonomia da igreja. Galdino foi um dos principais defensores da independência da igreja e da eleição dos bispos por parte dos clérigos locais. Ele participou ativamente de várias assembleias e concílios em defesa desses ideais, e chegou a ser excomungado pelo imperador em 1126. Apesar da pressão política e do exílio imposto pelo imperador, Galdino nunca abandonou seus ideais. Ele continuou a pregar a fé e a defender a autonomia da igreja, mesmo nas condições mais difíceis. Foi durante seu exílio que ele se tornou amigo de São Bernardo de Claraval, que admirava seu zelo e coragem. Galdino morreu em 18 de abril de 1176, depois de uma vida dedicada à caridade e à defesa da fé cristã. Ele foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1931, e é celebrado como um modelo de serviço aos pobres e à igreja. Sua vida é um exemplo para todos os cristãos que desejam imitar a caridade e a coragem dos santos em nossa história. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo?